É pra segui-la. Capture o objetivo. Inimigo tá com a zona de conflito. Inimigo capturou a zona de conflito. Inimigo capturou a zona de conflito. Cuidado, amigo! Se preparem, vamos atirar. Vamos, para a próxima. Localização protegida. Inimigo perto dos trilhos do trem. Zona de conflito contestada. Inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Inimigo perto dos vagunistas. Se preparem, vamos partir. Localização protegida. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Começando uma retura de rato. Próxima zona de conflito. Vamos. Inimigo perto dos trilhos do trem. O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Localização protegida. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Inimigo perto das vagunistas. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Inimigo perto dos trilhos do trem. Zona de conflito. Ataque e inserção pode ser lançado. Zona de conflito contestada. Aguarde antes de seguir. Inimigo perto dos trilhos do trem. Zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Tomamos a zona de conflito. Próxima zona de conflito. Vamos. Inimigo na área de invagos. Inimigo está com a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Localização protegida. Ataque e inserção pode ser lançado. Ataque e inserção pode ser lançado. Zona de conflito contestada. Inimigo está com a zona de conflito. Mande aliado acima. Começando. Vamos. Para a próxima. Zona de conflito contestada. Radar pessoal inimigo dos ares. Está seguindo alguém. Inimigo perto do fogo. Alvo. 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 E Zona de conflito contestada. Ataque. Ataque. Zona de conflito contestada. Enfimente. Veste. Zona de conflito segura Zona de conflito perdida Pacote de ajuda inimigo a caminho Ataque de dispersão aliado iminente Tomamos a zona de conflito Inicio cruzador inimigo Ataque de dispersão aliado iminente Muita com a zona de conflito Ataque de dispersão aliado iminente Vem seu caminho, mais rápido A gente está com a zona de conflito Aguarde antes de seguir Inicio cruzador inimigo A gente está com a zona de conflito Doa, doa O domingo A gente está com a zona próxima A gente está com a zona de conflito Inimigo perto da chaminé Pronto para decolar Inimigo capturou a zona de conflito Zona de conflito contestada Zona de conflito segura Bunch entrando na O Zona de conflito contestada Aguarde antes de seguir Radar pessoal em seus soldados Está seguindo alguém Próxima zona de conflito Vamos Aviso, vante sem combustível É isso Inimigo está com a zona de conflito Zona de conflito segura Contestada Zona de conflito perdida Bunch R amigo ativo Zona de conflito contestada Aguarde antes de seguir Zona de conflito contestada O inimigo tomou a zona de conflito O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito contestada Localização protegida Pacote de ajuda inimigo Razar pessoal em futuro Zona de conflito Fante aliado acima Começando barredura de radar de inimigo acima Aguarde antes de seguir Zona de conflito perdida Zona de conflito conversada Vá até a zona de conflito Zona de conflito segura Torreta blindada, inimigo em campo Zona de conflito contestada Zona de conflito perdida Torreta blindada, inimigo em campo Zona de conflito contestada Tomamos a zona de conflito 10 segundos, se preparem Zona de conflito contestada Zona de conflito contestada Tá, vou até a zona de conflito Menos de um minuto Tempo de missão crítica Ao trabalho Radar pessoal inimigo nos ares Tomamos a zona de conflito Zona de conflito perdida Zona de conflito segura Zona de conflito contestada Inimigo tá com a zona de conflito Deparem para partir 30 segundos O tempo acabou Correta blindada, inimigo em campo Pacote de ajuda inimigo ao caminho A gente tá com a zona de conflito Próxima zona de conflito Vamos Radar pessoal inimigo nos ares Zona de conflito contestada Ataque Zona de conflito Zona de conflito contestada O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito contestada Aguarde antes de seguir Inimigo Próxima zona de conflito Acabou